Música Fala galera, eu sou o Diego Tomy, o mestre do combate Neste vídeo vamos mostrar agora técnicas que enganam com o braço, isso mesmo No aula anterior eu passei vídeos de aula que enganam com apenas golpes com pernas que enganam Se vocês quiserem dar uma olhadinha é só ir no canal, ok? Bom, sem mais delongas, bora para a aula Começando, você vai ter que dar um susto no seu adversário Como fazer? Jogando o braço para o lado, como se estivesse socando ele Um meio golpe Ele vai tomar um susto, um pico de susto E depois satisfere o golpe Lembrando que a perna vai para frente E assim que você atacar Uma segunda técnica de engano Você jogando o braço para baixo E assim que jogando o braço para baixo Você acerta o cotovelo Fazendo o mais rápido possível Observe que o cotovelo atinge bem debaixo do queixo do adversário Não necessariamente você precisa usar só o cotovelo Você pode usar uma sequência Um golpe ou outro você pode acertá-lo Agora você pode usar tanto um quanto o outro Juntando os dois Deixando o seu adversário confuso Deixe o seu adversário totalmente perdido Por hoje é só galera Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixe aquele like para fortalecer Se inscreva no canal, não se esqueça E o sininho de notificação Para você estar sempre recebendo vídeos novos Às vezes o YouTube não entrega o vídeo para você Ok? Bom, quem não viu a última aula Que eu dei como disse Sobre as pernas Que enganam É só ir no canal Que foi a aula anterior Ok? Bom, eu espero que vocês tenham bons treinos E até a próxima Os! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho